Estamos na Semana da Pátria e hoje você vai conhecer o trabalho dos responsáveis por defender o Brasil, as Forças Armadas. As Forças Armadas são constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Com um extenso arsenal de guerra, são consideradas estruturas irmãs, mas comissões específicas. Defender a soberania do território nacional e o povo brasileiro é a tarefa mais conhecida das Forças Armadas definida pela Constituição. Mas Exército, Marinha e Aeronáutica também realizam ações sociais no Brasil e participam de missões de paz no exterior. O Exército tem uma tradição muito forte em missões de paz desde 1956 na região dos Bálcãs, na Europa. A partir daí, nós permanentemente temos tropa, observadores ou integrantes de estados maiores em missões de paz. Hoje estamos presente em nove países, hoje. Nosso contingente maior é no Haiti, temos lá 1.200 homens e mulheres, batalhão de infantaria e companhia de engenharia. Além das missões humanitárias internacionais, o Exército conta com mais de 200 mil homens para garantir a segurança terrestre do país por meio da vigilância de toda a fronteira brasileira com 10 países sul-americanos. Uma extensão de quase 17 mil quilômetros. Recentemente, há dois anos atrás, o Exército criou o CISFROM, é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. É um grande sistema baseado em sensores, decisores e atuadores, que permite a identificação prévia com muitos meios tecnológicos, por exemplo, radares, satélites. Já a aeronáutica responde pela defesa aéreo espacial. Com 70 mil militares, combate, por exemplo, o tráfico de drogas e armas, além de proteger o país de um ataque inimigo. Outra missão da aeronáutica é controlar o espaço aéreo civil e militar. O sistema de controle e defesa do espaço aéreo, ele pressupõe que nós temos que ter unidades, aeronaves, pessoas, prontas a qualquer momento para decolar, para interceptar um tráfico ilícito, uma aeronave que venha com droga, com armamento, ou mesmo a proteção dessas aeronaves. Ou seja, que tipo de aeronave? Uma aeronave que se encontre numa emergência, que precisa de um socorro, que uma aeronave vá fazer esse resgate. Também por acordos internacionais. Se uma aeronave se acidenta, cai no mar, ou há um naufrágio, a aeronáutica é obrigada até por acordos, em questões de minutos, decolar para fazer esse resgate. A aeronáutica ainda é responsável pelo correio aéreo, que presta assistência social na região norte. Se nós levarmos em conta que nós temos populações indígenas, populações ribeirinhas, que muitas épocas do ano não conseguem chegar o alimento, não conseguem chegar o medicamento, porque ou a estrada está interditada, porque está inundada, ou porque o rio secou e não consegue haver o tráfico fluvial, ela depende, essas populações dependem essencialmente do trabalho da força aérea. Já a marinha, que tem um efetivo de 60 mil homens, responde principalmente pela segurança no mar e nos grandes rios brasileiros, além de proteger as riquezas nacionais. É importante nós lembrarmos que cerca de 95% das nossas riquezas, do nosso comércio exterior, fluem através do mar. Então, isso através dos nossos portos e através das rotas marítimas que passam pelo Brasil. Nós temos essa responsabilidade de proteger essas rotas marítimas. Mais do que isso, nós hoje extraímos quase que toda a totalidade do nosso petróleo e uma grande parte do gás da plataforma continental, no mar. E são estruturas gigantescas, muito caras, e que o país precisa, essas plataformas, precisam ter uma proteção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma